Pelo menos sete capitais já começaram a aplicar a vacina contra a covid-19 em menores de três anos, que fazem parte do grupo prioritário. Em São Paulo, a vacinação vai ter início nesta quinta-feira. A cidade já começou a cadastrar crianças com comorbidades para tomar as doses que sobrarem, aquela chamada xepinha. A família toda está em festa. Só faltava o Luca de um ano e três meses ser vacinado contra a covid-19. Ele tem síndrome de Down e sofre de uma doença no coração. Por isso, tem prioridade. Ondas e ondas vinham e passavam e a gente continuava na expectativa de que saísse para os pequenos. Neste momento, vão ser imunizadas apenas crianças com doenças pré-existentes ou problemas no sistema imunológico, deficientes e indígenas. Isso porque a prefeitura recebeu do Ministério da Saúde menos de 35 mil doses da vacina. O número de doses recebidas para iniciar a vacinação desse público contra a covid-19 de crianças a partir de seis meses de idade é cerca de 10% do número de doses necessárias para o público-alvo. No Rio de Janeiro, a vacinação acontece exclusivamente nesta quinta-feira, também para o grupo prioritário. A prefeitura alega que o número de doses recebidas é limitado. Em São Paulo, a boa notícia é que os pais podem inscrever os filhos sem comorbidades na Xepa. Eles serão chamados caso haja sobra de doses. Hoje, o grupo considerado mais vulnerável pelos médicos é o de crianças menores de 3 anos. Isso porque elas ainda não receberam nenhuma dose da vacina e, por enquanto, não têm anticorpos para combater o vírus. Segundo a Sociedade Brasileira de Imunizações, estudos apontam que quem não foi vacinado tem um risco três vezes maior de ser internado por complicações da covid-19. O último boletim epidemiológico apontou que mais de 270 bebês com menos de um ano morreram vítimas da doença desde o início da pandemia. Entre um e cinco anos, foram 190 óbitos. Não tem que ter preocupação com reações adversas raras nos públicos infantil e baby, porque a dose são 3 microgramas. Então, é uma vacina extremamente segura, já utilizada nos Estados Unidos, aprovada pelo FDA e também aprovada pela Anvisa já há dois meses. Só nas últimas 24 horas, o país teve quase 15 mil novos casos de covid-19, um aumento de 58% em relação ao número registrado na quarta-feira passada. Por isso, a chegada da vacina é mais do que comemorada. O alívio fica 100%, porque agora fica a família toda vacinada. O Ministério da Saúde não respondeu aos nossos questionamentos.